7h43, Aline Aragão. Tava comentando aqui, Aline, a quinta com cara de segunda. Ainda bem que amanhã é sexta-feira, é a boa notícia. E ela trazendo ainda mais ótimas notícias e bem acompanhada, por gentileza, Aline. Já pensou, Sérgio? Quinta com cara de segunda e a semana já acabou porque amanhã é sexta e é só folia. Mas vamos lá, tenho sim informação boa. Vamos falar de cultura, porque eu estou aqui com o Fredson Santana, que é diretor de cultura da FUNCAP, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê, para falar sobre a programação dos museus durante esse final de ano. A cidade recebe muitos turistas e a gente sabe que as pessoas querem conhecer os nossos museus. Então São Cristóvão, Laranjeiras, de portas abertas para receber os turistas, os sergipanos também. Como é que fica então, Fredson, neste final de ano a programação para estes museus? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Para nós também, na verdade, é importante lembrar, como você já lembrou, que é final de semana. Então, em termos de programação, sim. Então, os museus vão estar abertos, na verdade, todos os dias, é de nove às dezesseis. Mas, especialmente, nessa semana diferenciada, que é nessa terça-feira, com o cara aí de feriado, né, pré-feriado, então nós vamos abrir de nove às treze. Então, é um importante esse recado, porque nossos museus, tanto de Laranjeiras como de São Cristóvão, na terça-feira vão estar abertos de nove às treze. Então, só para a gente lembrar assim, o horário normal de funcionamento? São de nove às dezesseis. Aí, na terça-feira, que é véspera, né, dia trinta e um, vai ter um horário diferenciado? Isso, de nove às treze. Lembrando que nós estamos abrindo, os museus estão abertos todas as terças a domingo, de treze às dezesseis. Então, atenção, você que quer conhecer os nossos museus lá em São Cristóvão, lá em Laranjeiras, os horários de funcionamento de nove às dezesseis, normalmente. Mas, na terça-feira, dia trinta e um, vai funcionar das nove às treze. E, no dia primeiro, as portas estarão fechadas. E aí, eu aproveito a presença do Fredson aqui para falar sobre um simpósio, Sérgio, que vai acontecer lá em Laranjeiras. Que simpósio é esse? Exatamente. Então, nossos museus também estão se preparando para esse momento. Então, é um momento onde nós estamos reunidos com a universidade, com a academia, com a prefeitura municipal, com o Conselho de Cultura, com o Instituto Histórico e outros parceiros. Então, é um momento de a gente poder estar dialogando, discutindo, fazendo avaliação sobre a cultura e sobre a política de cultura que tem o nosso Estado e no Brasil. Sem falar também do momento de reencontrar alguns artistas e poder também ouvi-los. Botar um pouco da amostra do que nós temos como cultura em Sergipe durante esse período. Então, o evento acontece, como você falou, o simpósio acontece em nove, dez e onze de janeiro. E os nossos museus têm uma programação diferenciada também. Porque, além das exposições, no cair da tarde, nós estamos também com atividades de saraus, encontros, para que o pessoal não só vá para encontrar lá um pouco de exposições e arte, mas também para poder se deletar um pouco da cultura, com um pouquinho de música, um pouquinho de teatro. Fred, só lembrando que este simpósio acontece durante, dentro do Encontro Cultural de Laranjeiras, a gente tem ali imagens belíssimas dessas festividades dos grupos folclóricos do nosso Estado. O Encontro Cultural que começa dia oito, é isso? O simpósio está dentro da programação, ali pertinho? E, na verdade, o encontro começa dia nove, o simpósio também começa dia nove, nove, dez e onze. Só que o encontro vai até dia doze, lembrando que é o quadragésimo quinto. Então, é muito acúmulo que nós temos aí para discutir, para lembrar, para trazer para Sergipe. Com certeza, é um momento belíssimo aí na cidade de Laranjeira, que recebe gente de todo o país, acho que de todo mundo, para esse encontro aí, mais de quarenta anos, como você falou aqui, quadragésimo quinto. E dentro do simpósio, Sérgio, vai ter também exposição? Sim, vamos ter exposição. Então, nós temos alguns artistas sergipano, outros convidados. Vamos estar colocando a tona lá. Eu não sei se vai dar para mostrar, mas o Fred está aqui com um bóton bonitinho, sabe por quê? O que ele representa, isso aqui, é o Bicentenário de Sergipe, que será comemorado agora em 2020. Isso já vai ser discutido também durante essa exposição no simpósio. Isso, é o nosso principal elemento, o Bicentenário, o principal tema, então é um momento histórico, é importantíssimo lembrar, são 200 anos de Sergipe, então esses artistas também vão estar lá, nessa contribuição também, do acúmulo que eles trouxeram para Sergipe. Então, nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre essas questões. Olha, a gente aproveita o diretor de cultura aqui, é uma programação extensa, Sérgio, para falar também sobre esse final de semana, porque tem exposição na Galeria de Arte J. Inácio. Que exposição é essa? Vamos aproveitar então para fazer também o convite. É verdade. Então, temos também programação para amanhã. Então, amanhã, na Galeria J. Inácio, lá na Biblioteca Pública Epifânio Dória, em Aracaju, nós vamos ter a abertura da exposição, Minha Verdade é Vermelha, da artista Gabi Etige. Então, todos estão convidados, amanhã, a partir das 17 horas. Por favor, façam-se presente, seja pano ou turista. Então, venham conhecer um pouco dessa artista, da sua obra, que fala um pouco do feminismo, de nossas lutas também. Muito obrigada pelas informações, pela participação. Estão todos convidados para a exposição amanhã, para visitar os nossos museus, Museu de Arte Sacra, de São Cristóvão, de Laranjeiras, os outros museus também. E, na próxima semana, tem Festival de Cultura, em Laranjeiras, e tem simpósio. Ô, Aline, boas notícias. Elas precisam ser ad infinitum. Elas precisam ter todo o tempo. E esse moço é um alviçareiro. O nosso Fredson, simpaticíssimo, agradabilíssimo, super solícito, xará do nosso novinho Fredson Navarro. É sensacional visitar museus maravilhosos, toda essa questão cultural. E ainda são números redondos. 2020, bicentenário, 200 anos. Sensacional. Obrigado, queridos. Obrigado pelas melhores informações. Coisa boa demais é compartilhar isso e usufruir de tudo de bom que nós temos. 7h48, falta...